Bom, todo mundo sabe que saúde e educação tem sido pilares de uma nação. Recentemente estava a fazer uma live e o meu mano Alan Júnior perguntou como são as escolas em Moçambique e como funcionam. E no vídeo de hoje vou estar a mostrar para vocês como são as escolas e como funcionam as mesmas. Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal de Júlia STJ na área com mais um vídeo para vocês. É para deixar o like e subscrever no canal, acionar o sino das notificações para não perder vídeos aqui no canal do TJ. A pergunta é que eu não quero calar. Como são as escolas em Moçambique e como funcionam? Bom, no vídeo de hoje vou estar assinando a nossa dúvida aqui de como funcionam as escolas em Moçambique. Logo de início, dizer que as escolas em Moçambique são divididas em três partes exatas. O ensino primário, o ensino secundário e as universidades, que é as faculdades e tudo mais. Bom, para dar início ao vídeo aqui, as escolas em Moçambique, tu podes começar do zero aos cinco ou aos quatro anos, que é a creche, que é a pré-escola, que é para os moleques mais de menor que vão lá. Até que não diríamos que é bem a escola, mas para os pais se livrarem dos filhos para poderem trabalhar. Porque a escola realmente inicia quando eles fazem o ensino primário, que é dos cinco, que começa entre os cinco anos aos seis anos. Menos que isso, eles não permitem a matrícula da criança, mas podes fazer o quê? A creche, que é a pré-escola. Bom, após a pré-escola, vem já o ensino primário, que é de primeira classe até sétima classe. Que vem já o ensino primário, que é da primeira classe até a sétima classe. Que na primeira classe, o ensino em si é mais básico, né? É mais básico que ensinam português, matemática. O mais básico, ciências naturais, não estão em eurociências sociais, mas é basicamente isso. Já no ensino até a sétima classe, já o ensino começa a ser mais complexo. Da primeira até a sétima classe, já até a sétima classe, o ensino começa a ser mais complexo. O ensino já começa a introduzir a língua inglesa, começa a aprender a língua inglesa, começa a aprender a disciplina de ciências sociais, além de ter ciências naturais e além de fazer história. Eu acho que tem história. História ou não. História começa já no ensino secundário, que é a oitava classe. Mas, basicamente, o ensino primário é basicamente isso. E já no ensino primário, a gente tem duas classes que tem exame, que a passagem não é automática. Porque em Moçambique, nos tempos anteriores, a passagem era automática, ninguém chumbava. Se tivesse na primeira classe, independentemente da sua nota, você poderia passar de classe. Mas, dos tempos para cá, isso mudou. Então, na primeira classe, você pode tirar uma boa nota. Se tira uma boa nota, você passa. Agora, já na segunda classe, você tem exame. Além de fazer a sua melhor nota e tudo mais, no final de ano, eles te avaliam. Para ver se aquela nota é realmente boa, é sua ou não. Eles fazem um exame já na segunda classe. Depois de passar para a primeira classe, passas para a segunda classe. Para a segunda classe, você pode ir para a terceira classe. Você faz o exame, se você tiver uma boa nota, você pode transitar de ano para a terceira classe. Logo, vem a quarta e a quinta classe. Quando você chega na quinta classe também, é o mesmo processo. Tem um exame que você deve fazer. Que eles te avaliam de novo para ver se você está apto para ir para a sexta classe. Que você avança de sexta classe para a sétima. Na sétima classe também, digamos que é sétima série, como se chama no Brasil. Mas aqui se chama de classe, não é como em Portugal. Em Portugal se chama de classe. A gente adotou esse sistema aí. Então, você faz isso. Quando você chega na sétima classe, para você avançar para a oitava classe, que já é um ensino secundário, não um ensino primário, você tem que fazer um exame. Se você passar no exame, você avançar para a oitava classe. Se você não passar, você simplesmente acaba repetindo de ano. Até você que avance na oitava classe. Já na oitava classe, as disciplinas acabam mudando. Depois de andar no ensino secundário, as disciplinas são outras. Se você tinha inglês no ensino primário, o inglês mantém. Porque o inglês, a partir da quinta classe até a décima segunda classe, sempre vai ser a base. Sempre vai ser, você vai ter que aprender inglês. Vai ser como uma disciplina. Vai ser como o português em si, que a gente aprende desde a primeira classe até a décima segunda classe. Então, o inglês mantém desde a quinta até a décima segunda classe. O inglês sempre vai manter. Então, na oitava classe, eles introduzem novas disciplinas que você vai aprender. Se você aprende a matemática, português e inglês, as disciplinas mantém. O que muda é que você vai aprender história, vai aprender francês, vai aprender várias outras disciplinas, além que você não aprendia lá. Então, da oitava para a nona não tem exame. Então, da nona para a décima também não tem exame. E a passagem já não é automática. Você precisa ter uma nota boa. Porque o sistema anterior de ensino em Moçambique tinha um sistema de passagem automática. Independente da sua nota, o professor tinha que dar um help para você passar de classe. Mas, dependia muito, dependia muito do seu desempenho na turma. Se você, fator de você não faltar nas aulas, ser um bom aluno e tudo mais. Ser um aluno exemplar. Independente da sua inteligência, o que é se cumprisse todas as regras da escola. Você ser um aluno exemplar, sempre estar nas aulas. Ser um aluno ativo. Independente da tua nota, tu passavas de classe. Mas, atualmente, sim. A sua nota influencia bastante para que tu passe de classe. Então, se tu passou da décima, da sétima para a oitava classe. Passou dos exames, tu vai à oitava. A oitava, tu não tens exame. Tu tens que se esforçar a ter uma boa nota para você passar. Então, depois do que? Da oitava para a nona, tu tens que ter também uma boa nota. Tu passas. Da nona para a décima também, tu tens que ter uma boa nota. Tu passas. Então, um segredo é, da nona para a décima, tu tens que ter uma boa nota. Para que, quando você chegue na décima classe, tu não sofra em estudar bastante. Porque o que acontece? Da décima classe, tu tens de exame. Então, eles vão pegar a nota da nona. Somando com a nona da, com a nota do, da décima classe. Mas, o desempenho que tu teve na décima classe, vão somar aquilo aí. E vão ver se você dá para ir para os exames. Então, quando tu chega na nona classe, tu tens que se esforçar bastante. Para você que chegue na nona, tira uma boa nota. Para que você entre na décima classe com uma boa nota. Porque a décima classe é uma das classes mais difíceis, digamos assim. Do ensino secundário em si. E é uma das classes que, tipo, exige muito do aluno. Porque chumba-se bastante. E tem bastante disciplinas. Porque depois da décima classe, tu escolhes o que? O ramo que tu quer fazer. Ou se queres fazer ciências com desenho. Ou se queres fazer ciências com biologia. Ou se queres fazer letra. A décima classe tem exame. Depois de tu passar a décima classe, tu escolhes. Já entramos para o ensino secundário. Mas, é mais como pré-universidade. Depois da décima classe, entramos em uma pré-universidade. Que você tem que estudar a décima, primeira e a décima, segunda. Essas são as classes que decidem, basicamente, o que você vai fazer da vida. Porque, normalmente, tem três, aqui na minha cidade, tem três escolhes. Depois de entrar na décima primeira, ou décima segunda, ou se entrar na décima primeira. Tu tens que escolher se você vai fazer ciências com desenho, ciências com biologia. Ou ciências com, ou não, ou fazer letra. Simplesmente, se você escolhe ciências com biologia. São todas disciplinas que envolvem cálculo e um bocado de biologia. Se você fazer ciências com desenho, são todas disciplinas menos biologia e introduzem desenho. Agora, se você fazer letra, são todas disciplinas que envolvem letra. Falo de história, geografia, esse tipo de coisa assim, menos biologia. Eles não estudam biologia. Matemática, menos física. Então, quando é ciências com biologia, é todas disciplinas de cálculos. Nem falo de química, matemática, física, biologia, várias outras. Menos geografia, essas coisas assim, que é mais para o ramo de letra. Então, isso você simplesmente pode escolher quando você chegar na décima classe. Mas, para você passar da décima classe, também tem os exames. Tem que fazer os exames para que digam se você está apto o suficiente para seguir em frente, para a próxima classe ou não. Se você passar de classe, você pode ir para a décima primeira. Escolhe o ramo que você vai estudar se é ciências com biologia, ciências com desenho ou letra. Eu fiz ciências com biologia, que é toda disciplina que envolve cálculo e biologia. Tem amigos que fizeram letra. Tem amigos que fizeram ciências com desenho. E depois disso, depois de passar os exames, vais para a décima primeira. Depois da décima primeira, vais para a décima segunda classe, que é quase o último nível do ensino secundário. Depois do ensino primário, o último nível do ensino primário é a sétima classe. E o último nível do ensino secundário é a décima segunda classe, que é já o fim dos estudos normais. Que você já pode escolher o curso que você quer fazer na universidade em si. Então, depois disso, depois de terminar aí. Ah, um ponto importante. A décima segunda classe aqui em Moçambique tem exame. A classe final, eles dão um exame. Depois de você fazer já a tua nota do ano e tudo mais, você pode o quê? Tu faz os exames. Ou pode dispensar. Ah, aqui em Moçambique aboliram o sistema de dispensa. Dispensa é tipo você tirar uma nota maior, tipo uma nota superior, menos comum de se tirar. E eles te dispensar, dizer, nossa, você é um aluno exemplar e você não vai fazer o exame. Pode dispensar, assim, nesse caso, assim. Eles aboliram o sistema. Independente de você tirar mais que 14. Porque aqui em Moçambique, antigamente, para você dispensar, você teria que tirar mais que 14. Acho que dispensa não existe ou não? Calma aí. Agora me... Não, ainda existe, ainda existe. Para ser dispensar aqui em Moçambique, você tem que tirar mais que 14. Porque eu não expliquei no início. O sistema de notas aqui em Moçambique não é de 0 a 10. Ou aquele sistema de A, B, C, D, F é a nota mais baixa. Aqui em Moçambique, o sistema de notas funciona de 0 a 20. De 0 a 10. De 0 a 9 em si. Ainda é nota baixa. De 10 para 20 já começam a ser as notas mais positivas. Então, se você tira boas notas, 14, 14, 14, no final de tudo, você tem 14 numa disciplina, tem 14 numa outra disciplina. E eles veem que você tirou boas notas. Eles podem dispensar, não fazer exame. E você tirou todas as notas positivas. Nesse caso, você pode dispensar a classe toda e não fazer os exames toda a classe. Porque o sistema de dispensa aqui em Moçambique funciona por disciplina. Você pode dispensar uma disciplina e unir os exames numa disciplina. Ou também pode dispensar uma cadeira, tipo uma disciplina assim. Ou ano que vem, você repetir a classe, mas não fazer o quê? Aquela disciplina. Mas isso só funciona depois da décima primeira e décima segunda. Décima primeira e décima segunda. A décima classe não funciona. Esse sistema aí funciona. Se você repetir, se você chumba, você vai ter que repetir todas as disciplinas. É basicamente como funciona aqui. Então, depois de passares a décima segunda classe, tu escolhes a universidade que tu queres fazer. Se é uma universidade privada ou pública, ou escolhes o curso que tu vais fazer. Se é biologia, se vais fazer desenho, se vais fazer matemática, se vais fazer ciências agrárias, se vais fazer biotecnologia, se vais fazer processamento alimentar, se vais fazer direito, se vais fazer o quê? Porque tu, depois disso, podes escolher o quê? O curso que tu queres fazer. E tem um adendo nesse sistema de ensino. É o sistema que existe cá em Moçambique. É o sistema que o governo disponibilizou para o ensino do público moçambicano. E também tem um outro sistema de ensino, que são os institutos. Os institutos em si. Os institutos começam do... Como se, assim, terminaste o ensino primário. De primeira a sétima classe. Tu podes entrar num instituto. Que é um instituto como se fosse uma especialização. Tu podes entrar num instituto. Tem vários institutos. Como aqui na minha cidade, tem um instituto de jovem quimara. Tu, quando terminaste a sétima classe, tu podes entrar num instituto. Escolhes o curso. Queres fazer eletricidade, queres fazer contabilidade, queres fazer o quê? Tu vais estudar de primeiro ao terceiro ano. Isso que significa oitava, nona e décima classe. Que são décima classe. Então, o certificado da décima do instituto e o certificado da décima do ensino geral é diferente. Por quê? O certificado da décima do ensino geral não tem nenhuma especialização. É o sistema que eu expliquei anterior para vocês. Mas o sistema de estudo do instituto, já que é da décima, mas tem especialização. Porque você faz, além das disciplinas normais que tu estuda, tu especializa-se em uma área. Tu podes especializar em contabilidade. Podes se especializar em gestão ambiental ou várias outras partes assim. Que te prepare para o mundo do emprego. Então, tem vários pontos. Tem vários pontos. Então, depois de terminar o ensino no instituto, até décima classe, até o terceiro ano. Até o terceiro ano. Tu podes dar continuidade aos seus estudos. Porque não para aí. Tu tens mais duas cadeiras para fazer. Mais duas classes para fazer. Que é, lembra do que eu falei. Da décima primeira e a décima segunda classe. Depois faz faculdade. Porque o que acontece? Aqui em Moçambique, sem essas duas classes, sem terminar essas duas classes aqui. Você pode ter o certificado de décima, mas para você fazer faculdade, você tem que terminar a décima primeira e a décima segunda classe. Então, normalmente o pessoal do ensino que fazem o instituto para se especializar, logo terminam a décima primeira e a décima classe no ensino geral já. Que é o ensino mais comum. Que eu expliquei no início. Que é o ensino mais adotado e que mais moçambicanos aderem de fazer. Porque os institutos em si envolvem muito de fazer um exame, uma avaliação para poder fazer o instituto. Nem todo mundo consegue fazer o instituto. Porque é um concurso. Tipo, eles lançam os cursos. Logo, o pessoal faz um concurso. Quem passar, faz o instituto. Quem não conseguir, acaba fazendo o ensino geral. Porque acaba o ensino geral, simplesmente você tem que fazer a matrícula. Não faz nenhum concurso, nem nada. Mas a faculdade envolve fazer concurso, dependendo do tipo de faculdade. Dependendo da faculdade. Porque aqui em Moçambique, as faculdades privadas não precisam fazer concurso. Mas sim as faculdades públicas. Sim, precisam fazer concurso. Então, basicamente foi esse o vídeo. Eu tentei ao máximo explicar do jeito como funciona aqui o ensino em Moçambique. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Vou tentar sanar a dúvida de todo mundo aqui. Obrigado, meu mano Alan Júnior, por ter sugerido esse vídeo aqui. É graças a ele que a gente produziu este conteúdo aqui para vocês. Sou o Júlio STJ. Deixa o like aí, subscreva-se no canal. E tamo junto a nós. Até uma próxima vez. Que Deus abençoe a todo mundo.